Eu acho que ele subiu aí, viu, Emely? Sim, sim, ele subiu demais. Nossa, essa foto ficou de puto, tá, rapaziada? Gente, vou dormir. Beijo pra vocês, até amanhã. Boa noite. Alô, capivão. Boa noite, Patrícia. Desconheço a foto aqui. Beijo. Os cria tá de radinho. Olha no peito mesmo. Vocês têm que entender, galera, que essa toca não é pra ficar bonito. Pô, isso aqui é toca de malandro, pô, toca de bandido. Toca de maconheiro, tá ligado? Não, não é toca de bandido, não. É toca de maconheiro mesmo. Mas tá aqui na escandinha, pô. Baby do baby do biruleib. O cara tá falando que tem um bife-bills ali, ó. Caralho, hein? Bife o que é bills? Tem um bife-bills aqui, ó. O que é bife-bills? Ah, deve ser o hambúrguer da família aí, né? Bife-bills, é? É, deve ser da família. Ah, não tem um bicho do nosso. Galera, me fala aquele andar marrento lá, que anda todo... Boa, da hora, hein? Ai, ai, ai. Tá maneirinha, né, baby? Essa aqui tá linda demais. Que isso, ó, o pessoal aqui. Dá um giro aí, pô. Dá um giro aí, dá um giro aí. Porra, churrascão aqui na laje vai estar... Boa, ainda, pô. Peguei e foi logo dois, dando uma trepada ali na laje ali, mano. Já? É, pô, os caras nem terminou de construir a casa. Botou nenhuma telinha de madeirite, tá ligado? Já tava lá em cima e já trepou. Ixi, mano, que brisa, velho. Já tô focando um darkzinho, né? Bagulho doido. Ai, 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 ai. Como? Colocar aqui, que eu acho que vai ser minha casa, hein, baby. Botar uns móveis aqui dentro aqui, mano. Pô, aqui vai ficar bonitão, hein? Fica da hora, né, mano? É o parquinho das 5 anos, só. E a vista, e a vista. A vista tá... Já acorda, nossa. É, pô. Cidade inteira. A morena do lado, então. Não é morena, no caso é loira, né? A morena, no caso é loira. É mesmo. Vamos falar. É, um já ficou de exemplo ali, tá ligado? Botamos no micro-ondas. Ah, é? Já foi pro peleu, já? Ó, tá mesmo. Ah, tem que... Visão, chega aqui, trocar ideia. Ah, tem que disciplinar os caras aí, né, cara? Visão, visão. Cadê tu, Emin? Tá mesmo no lugar, meu pai. A gente tá fumando um cigarro aqui, né? Fumando um cigarro, cara? Achei isso bonito, mano? Não é, né, mano? É bermudinha dele, é bermudinha dele. Tá achando bonito fumar, Zica? Ué, pai. De vez em quando, né? Olha lá. É com a mão aí todo ferrado aí. Daqui a pouco aí tá morrendo aí. Não, é. Destino de todo mundo, pai. Tem que tomar cuidado. Destino de todo mundo, né? Não, vai morrer, vai. Mas tu aí, ó. Vai passar do 60 desse jeito. O cara já é todo estragado na beleza esse cara aí, babybich. Ah, não. Esse cara aí tem... Esse cara, tu tem quanto, Emelie? 20 com o cara de 60, mano? Quanto é que é? Quem? Eu? 20 com o cara de 60? Mano, aí tem quanto, Emelie? Eu tenho 2 e 2, pai. Pois é, o cara tem 22. Mó, mó... Ó, o cara é todo tio, baby. O cara aí, ó. Ó, vai falar do meu carro. Já tá tio, já? Carro de tio, carro de tio. Não, peraí, peraí. Parece um tio. Fala do meu carro. Ô, babybich. Visão, isso. Fala os modelos de carro mais bravos que você acha aí. Mais bravos? Três modelos de carro bravos que você compraria. RS6, RS6. Vai falar uma Ferrari, né? Tu acha que vai falar teu carro, hein, baby? É, calma, calma. Que mais? Vai, vai, babybich. Eu acho que... Mas é pra chutar mais alto? Mas tem uma média de preço? Chuta uma média de 150 mil aí. 100 mil, 150 mil. 150 mil. De 100 a 150 mil. Ah, cara, é Mercedes, BMW e Audi, né? 2020? Mercedes, BMW e Audi. Entendi. É que eu... É, não sei se eu não tô meio desatualizado nesse preço também. Se tá dando pra comprar a Mercedes e BMW. Cara, o cara tá esperando... Não, o cara tá esperando que tu vai falar um Corolla, babybich. Vovorolla, mano. Ah, então tu corta o Vovorolla. Ah, tá. Porque esse cara aí... Não, o cara já... Esse bicho aí já nasceu assim, mano. Ao invés, tu tá ligado? Eu vou trocar. Tu tá o Vovor garoto, então. Vovor garoto. Pois é, mano. Aí o bicho já tem... Com 20, parece que tem... 35, mais ou menos. Ah, para, cara. Pelo amor de Deus. Enfim. Com o cara do Vizão rebaixado, eu todo fumei, filho. Olha lá. É carro bicho, então. É carro bicho. Eu nunca vi. Eu não te mandei no verde. Eu não te mandei, não? Não. É a calota do voo, é a calota do voo. É a calota, mas o carro nem a roda ainda tem. É calota que esses malucos... A de tiração, mano. Manda lá, então, que eu quero ver. Eu acho que eu te mandei, cara. Então, baby. Manda ou não. A brisa qual que é, pai? A gente agora está com a nossa casa aí de volta no bagulho, né, mano? Muito trabalho aí. Deu para conquistar. Coisa linda. E, querendo ou não, a gente precisa sempre estar com a galera nova. Tem que inovar, né, mano? Tipo, o M já passou uma situação aí. Talvez o nosso aí já vai de vapo. E tem que estar trazendo gente nova para estar agregando, tá ligado? Claro. Aí, aos que, assim... Querendo ou não, tem uma galera que no meio do caminho desanima. Às vezes não pode mais colar e a gente não pode ficar parado no tempo só dependendo dessa rapaziada, né? Claro. Sei bem como é, né? Então, sempre tem que ir inovando aí, trazendo a rapaziada para agregar e fortalecer, enfim. E tu é um moleque, mano, que desde o primeiro dia lá, parça, te achei um moleque da hora, firmeza, tá ligado? Eu vi que tem um pensamento aí maneiro, um cara que já tem uma idade, é bem maduro, pegou a ideia? Pô, visão, visão, pô. Eu digo mesmo de todos vocês, na real, né? Que receberam bem pra caramba, né? Sem palavras. Da hora, mano. E aquela, mano. Tu é um moleque que eu curti aí, eu tá te convidando aí, né? Caso tenha interesse para estar somando aí na família, entendeu? Tu ia começar se fortalecendo, né? Começa tipo um período teste, pegou a ideia? Claro, claro, com certeza. A gente vai ver aí, como assim, tá bem de início, pai, enfim, a gente não tá fazendo nada de legal e tudo, tu pode até manter no nosso rádio, tá ligado? Claro, claro. Não vou te colocar em grupo nem nada ainda, porque... Até porque tem vaga, acho que é 30, né, que dá pra botar? Sim, sim. Então, não dá. Mas assim, tu já pode estar colando no rádio aí, pelo menos tu tá na frec aí, sabendo o que a gente tá fazendo, quiser fazer um ônibus, faz junto com os moleques, tá ligado? Tá colando aí. E tu falou que tem um mano aí também, né? Coloca o Tig, pá. Pô, tem o Rampo, o Rampo é um cara que, tipo, dá minha confiança também, tá ligado? Da hora. Que eu conheço há 20 anos, já há 25 anos. Caraca, tem quantos anos, bebê? Caraca, bebê. Eu tenho 32, já. Morra, nasceu junto com o cara, foi? Vai falar, ele tem 32 também, tá ligado? Vocês é irmão mesmo ou não? Só amigo mesmo? Tipo, a gente é muito amigo de Narnia, tá ligado? Da hora, mano. Tá casando o outro, pá. Olha uma nindim da tia. Olha, se você falar que isso não é boa, se você falar que tá feito, tá mentindo, BK. Não, olha lá, BK, fala se não é o trem, fala. Fala. Sou mais a minha. Ah, não, não tem golpe, lá. Ah, eita. Hein, daí o que eu ia falar sobre o Rampo, tá ligado? É claro, né? Tipo, eu tenho total confiança no cara, é um cara que a gente queria de olho fechado pra fortalecer qualquer tropa, tá ligado? Olha, mano. Seria só mesmo... É, 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 qual? Eu não tinha que... Que eu coloquei lá contigo lá, qual que é? Ele tava lá no meio? Ele tava de dread, tá ligado? Ele tava... Não lembro. Acho que ele que tava dirigindo. Aquele cara de dread. Pode crer, né? Aquele cara de dread. É que foi te deixar depois na garagem. Contrei esses caras, hein, Miel? Sabe como? Como? Saindo da garagem. Aí tava eles igual uns idiotas lá num carro de máfia lá, hein, Miel? Eu perguntei, mano, que bomba de carro é isso, velho? Aí ele foi falando, não sei o quê. Aí eu vi, né? Acho que eu vi a mochila, não sei. Eu perguntei, se você é do Chile, pá, não sei o quê. Pois é. Aí tirei um ainda com a cara deles. Aí ele foi e falou que ia acabar com o bagulho. E eu, caraca, vai mesmo? Aí vamos mesmo, não sei o quê. Aí eu deixei lá. Ele foi o único que ficou suave, tá ligado, hein? Aí a mina lá falando pra cacete, igual uma maritaca, mano. Quase lá, assim, um pestolef lá na cara dela, mas tava de boa, né? Não ia estragar com o momento dos caras. As mina ficaram queimados, mas é que, cara, o fim é ser o mesmo. Aí é que tá, entendeu? E talvez, e talvez, tipo, você ter chego lá e tudo, talvez tenha até sido o melhor, tá ligado? Aí, ó, tá vendo ainda? Tu viu aí? Cara, fala aí, né? Pô, agora tamo aí, né? Deixa eu tomar uma água aqui. Mas então, pô, cara, eu, tipo, tô com uma disponibilidade bem boa. Pra fortalecer forte mesmo, tá ligado? Então, disponibilidade de tempo, tudo. E, pô, de farm, sabe como é que é, né? Vai farm, a gente vai farmar. A gente tá sem mochila, né? O que é meio foda, a gente... Tu tá com o que mesmo? Tu tá no ônibus, né? Mas no ônibus... Eu tô no ônibus e ontem a gente começou a fazer lixo. Ontem a gente conseguiu terminar de juntar grana pra comprar o Shiburek, tá ligado? Pode crer, né? Tá pegado, né? A gente tava só em dois. E daí compramos o Shiburek e daí nossa meta era comprar o porte de caça, o Anchester pra caçar, né? E começar... Só que a gente já conseguiu pegar bastante lixo. Já tamo com uns 80 elástico ali e tal. E daí também queria ver com vocês como que vocês querem que eu fortaleça vocês nesse ponto, mais ou menos, sabe? Tu quer... Joga na mão de vocês isso. Eu tenho uma Anchester ali sobrando. Tu quer caçar? A Deus não tem o porte, né? O porte é pessoal, não é? É, então. A gente tá com cinco caçando lá agora e ninguém tem porte não, viu? Deixa eu até ver aqui pra mim. Ah, é? Visão, quem é que tá aí na casa? Eu. Quantos de vocês tem porte? Eu não tenho porte. Eu tenho. Você não tem, Marcos? Você tem a Lise? Eu tenho. Tenho, eu peguei... O Dão também tem. A Medusa tem? A Medusa foi etiquetada, eu não ia até ver com vocês se tem como... E cadê o bagulho? O quê? Eu pedi ela pra... Mandei fax pra ela pra ver se ela... Porque o coelho e o baronho estavam querendo. Aí eu mando mensagem pra ela aqui pra ver. Pois é, fala pra ela. Não vai etiquetar com o bagulho não, porque daí a gente... Entendeu? Eu tô com... Tinha cinco, quem era o outro? Só tinha quatro no total. Só quatro, você entende? Ah, Manu. É, Manu. Cadê Manu? Manu, tá aí ainda? Tá aqui comigo, na minha frente. Ah, tá. Ué, mas tu tá com carne ou tu já tá lotado de... De bagulho? Só jogar fora, gente. É, porque tem muito quilo aqui. E eu tô com a mochila, não vou conseguir desvaziar e... Entendeu? Eu tô com 55 já. Quantos quilos você tem? Eu tenho 10 quilos livres só, mas já tá na minha mochila, já tá cheia. Acho que dava pra tentar, né? Tô com 2 quilos livres só na minha mochila. Manu, dá pra ficar suave, pai. Tipo assim, você pega um carro... Não, não, só de calícia aqui. Ah, tá. Ah, tá. Não, mas tô falando com ele também. Tipo, dá pra ir, mano. Sem porte, tá ligado? Se ver PM, mano, é só você procurar... Não dá pra tentar, não, Alice? Esvazia aí. Alguém que tá com a mochila vazia, esvazia aí, Manu. Então, por favor. Ô, Manu, ô, Alice, ó. As coisas, Alice. Às vezes, conversa aí, pô, tenta fazer os bagulho, tipo... A Manu, por exemplo, tem mochila, troca ideia com ela, vê se ela consegue esvaziar pra ti não ficar parada, entendeu? É que assim, é muito pouco e o tempo que perde, eu acho que não vale a pena não, viu? Sendo bem sério. Eu tô com bastante espaço na mochila, dá pra segurar por enquanto. Tá, eu acho que pode jogar fora, Manu, se quiser. A Medusa consegue voltar? Ah, Alice. Tô esperando ela responder, Zeron. Tá, se ela não responder, eu te aviso. Tá, se ela não responder, é... É, me avisa qualquer coisa, valeu. É... Tinha falado que dava pra tentar, porque a Alice, às vezes, sei lá, arruma dificuldade nas coisas, mas tá bom. É, enfim, tu quer ir lá caçar? Não, podemos, podemos. Eu vou, bem na real mesmo, preciso tomar um banho de loja e cortar o cabelo, tá ligado? É, tá meio... Tá meio esquisitinho, meu pai. Tô meio esquisito, no topo. Pegar o traje assim, ó, o drip do homem aqui, ó, baby. Não, 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 não vai o ele, não, não, baby. Ele vai ficar um bom, não precisa, não, cara. Pode falar a verdade, relaxa. Tá, tá estiloso, tá estiloso. O ML aí, baby, ele é o... Ah, não, cara, para. Não tá pancado, não tá? Não, não, não. Tá muito, não, não. Acho que eu vou lançar uma dessa aqui, hein, relaxa, baby. Ah, mas a bermuda tá de cria também, ó. Ah, pô, tô todo de cria, porque esse cara aí usa... Ó, esse aqui foi eu que lancei, ó, primeiramente. Eu, ó, vou te falar, baby. Sabe quem produziu essa orelhinha aí? Em tudo, tudo? Em todos os lugares que existem, a orelhinha? Essa pretinha, ah, é? Fui eu. Eu que confeccionei a orelhinha. Em todos os lugares existentes fui eu. Tá recebendo royalties até hoje, então. Pois é. Meu filho. Poupança tá cheia aqui. Eu que apresentei o estilo pra esse cara aí, ó. Esse cara aí é inspirado em mim. Olha o bigodinho dele, ó. Cabelo dele. Pergunta aqui qual era o cabelo dele, baby. Vermelho. Eu que fiz ele trocar, porque o cara era a minha réplica, baby. Não, fez eu trocar, não. Eu troquei. Aí eu falei, pô, mano, tira aí, né, cara? Tá muito... Eu sou teu fã e eu, BK. Eu te conheço há muito tempo lá, desde o novo. Eu sou teu fã e eu. Entendeu, BK? É muito fã, né? Eu sou muito fã, cara. Eu sou muito fã dele, é verdade. Enfim, mas... Ô, baby, o M aí é o 03 aí, tá ligado? Da família. O Gugu, não sei se você conhece quem é o Gugu. Conheço, conheço. O Gugu é o 02 aí, mas pra te apresentar em questão de hierarquia... Claro, claro. Aí vai ter o John como gerente, a Let como gerente e o Rosso como gerente. Isso aí tu vai pegar ao longo mais, assim, ao longo da semana, né? Os nomes aí, tu não vai... Mas só pra te deixar claro aí, acho que de essencial mesmo, o que você precisa saber é o ML e o Gugu, entendeu? Aí se precisar de qualquer coisa, pode dar um toque eu pra mim ou pra ele, entendeu? Claro, pô, demorou. E me diga, na pesca dá pra ir também? Como é que é quando você precisar? Vocês estão pescando? Não tá valendo a pena? Dá pra ir. Dá pra ir. A gente tá com dois barcos com 4 mil quilos cheio e 2 mil quilos cheio. Só que abaixou o valor e a gente tá esperando... Aumentar de novo. É, ver se eu vou... Vai se manter, assim, que... Entendeu? Se não, não vale a pena. Eu dei quase um milhão nessa brincadeira da venda aí, com o valor abaixando aí, ficou... Nossa, pegado, pegado. Pegado. Não, mas é isso, então... É, daí tipo assim, por exemplo, eu tenho... Eu já tenho umas paradas em cima também, tá ligado? Elástico ali, não sei isso. É, ajuda. Se você conseguir fortalecer, ajuda. Aí, a questão da mochila, eu passo sempre pra galera quando eu vejo que a pessoa Eu tô fortalecendo muito aí, tá presente, pá. E se eu ver que você tá se destacando aí, tenho certeza que você vai ter a sua aí... Logo logo. Com certeza, espero conseguir suprir as expectativas de vocês e conseguir vestir a mochila aí, que é... E sei que eu vou... O que eu prometo é que eu vou me empenhar pra vestir ela, hein. É isso, baby. É isso, é isso. Da hora, pô. Curto vocês aí, pra caralho. Vocês são sinistros, gente. Faz o seguinte. Entra no rádio aí, 722 já. Se apresenta pra galera aí. Visão, pô, da hora. Faz uma boa aí, como você preferir aí. Se quiser falar, se lá tem o nome, tem o... 722, né? É mesmo. Amostra o vulvarão. Visão, galera. Baby beef é que na voz, pô. Pedindo licença aí, patroca. Não, e é legal que ninguém responde, hein. Assim que é bom, baby, ó. Pô, valeu aí, moçada. Que precisarem, tamo junto. Ai, ai, vocês responderam aqui no tom, rádio. Mosquei. Eu fora do rádio falando. É legal que ninguém responde. Aí é isso, baby. Chega aqui, então. Eu vou... Vamos ali na garagem? Vamos ali. Vamos pegar o chebureque. Aí a gente... Vocês têm garagem aqui dentro, não? Que nome de botão que é isso, véi? Tu ouviu aí, baby? Não ouvi. Essa aí é o midi. É carne nobre, hein. É carne nobre, hein. Esse cara aí, ele é engraçadinho. Aí a gente passa lá na praça, lá. Pega o rifle, aí tu já sobe lá pra casa. Se tu quiser subir com teu carro... Como tu tá sem mochila, pode ir com teu carro. Guardando as paradas. Exato, exato. Aí assim, o que a gente faz? Questão de carne, a gente joga fora, porque... Não compensa. É, não compensa. Tipo assim, 200 carnes dá, sei lá, dá 5 mil. Ah, 5 mil é dinheiro. É dinheiro, mas em compensação de tu sair de lá pra vir pra cá pra ganhar, tipo, 5 mil. No tempo que você podia estar lá pegando mais pele e gerando mais dinheiro... Claro. No meu ponto de vista, não compensa, entendeu? Agora se você quiser guardar como você tá com carro, sem problemas, entendeu? É, vamos ver. Vamos ver, mas é... Cada mochila utiliza quantas peles. Deixa eu ver uma coisa. Ah. Sem que surri. O que eu ia perguntar pra você? É... Uma parada importante que me fugiu agora. Tava com isso na cabeça agora, você falando a parada. Ah, tá. É, o papo da mochila. Papo da mochila, como que eu... Tu sabe quanto que tá custando na city? Tá. Assim, tá numa média de 100 mil. Tá. Entendeu? Por quê? Você já queria uma... Não, assim, eu acho que por enquanto... Chebura vai dar conta, entendeu? É. É, por exemplo, os que tão lá. Só tem um. Um com mochila. Inclusive, mano, eu tô com umas 5 ali no carro. Já vou distribuir pra galera esse parque amanhã. Eu tava segurando pro leilão. Que se precisasse de mais dinheiro, eu já vendia tudo ali. Já fazia a moeda que precisava, entendeu? Claro. Aí, a média tá 100 mil. Qual coisa, se tiver o dinheiro e quiser, eu te arrumo aí. Vamos conseguir, vamos conseguir. Aí, vamos lá. Então é isso. Pega. É. Não fique mais nada, não. Vou te prestar o rifle e você sobe pra lá. Quando vocês vão adiquetar, vocês fazem o quê daí com o rifle? Eu faço o quê com o rifle? Eu deixo pra alguém aí. É, é bom você me deixar com alguém, porque a gente tem que manter esse fluxo aí, entendeu? Tem que manter essa rotação aí pra não ficar parado. Porque querendo, não é prejuízo, né? É, eu vou fazer o seguinte, então, pra você. Eu já tenho onde passar com a faca. Você tem canivete? Não, não tenho. Ah, eu vou precisar pra cortar a pele, né? É, eu vou te dar o dinheiro, porque o meu prefiro ficar com ele. Porque vai que às vezes tem alguma treta ou não. Claro, claro. Aí, eu vou te mandar 15 mil. Você comprou o canivete e 5 mil vai custar... Aí você compra as 50 munição. Tá. 5 mil e 50 munição. E essas munição compra onde? Compra no mesmo lugar lá. Você não sabe onde é que é, né? É lá na garagem de paleto, né? É na garagem de paleto. É na garagem de paleto? É, na garagem de paleto. Ah, eu subo lá contigo, então, qualquer coisa, porque... Ah, demorou. Então, nós vamos pra onde agora? Praça? Vamos lá na praça. Eu vou lá, já adiantar e pegar o meu carro lá na garagem, demorou? Então, me espera lá na praça mesmo, no estacionamento. Fechou? Quase. Nome de botão é esse, ó, hein? Credo, aí que nome de botão é esse? Hein? Tô escutando o baby beef. Ô, baby beef, tá aí? Tá aí, mano? Ixi, o cara dormindo, mano. Desculpa perguntar a tropa, mas... Onde vai que eu vou arrumar essa moto S1000? Sem spoiler. Vai ter que assistir a live pra saber, hein? Fica com a moto aqui. Eu vou entrar lá dentro. E, ah, ó. Tá lá, ó. E aí.